Oi galerinha, Bela agora vai mostrar a maletinha da LOL que ela ganhou, tem que abrir, eita Bela, tem que tirar o que será que vem dentro, Camone? Qual é essa LOL aqui? Essa LOL aqui, surpresa, hein? Vem com quantas, como é que ela abriu? Eita, um, dois, três, quatro, cinco Vem seis surpresinhas e eu acho que o maior é a LOL, eu acho, né? Vai Tia, isso deve ser na água Ih, é, ai meu Deus, eu tenho que descobrir como é que abre, viu? Como que abre isso? Vai, Cal, ajuda aí Vamos ver qual é a surpresinha que vem Oh, não conseguiu Com a tesoura, pega a tesoura O que é que vem dentro? O que é isso? Ai, tem que abrir Ai, vai sujar a cama do Tia Luca Ai, meu Deus Tem que tirar isso aqui, corta aqui, Cal Corta aqui, isso aí Corta, que aí abre Pronto, abre aqui Abre aqui em cima Abre Tem que tirar a massinha Vem ou que é dentro? O que é que vem? Um sapatinho, meu Deus Cadê, mãe? Cadê? Oi, meu Deus Olha, galerinha Ai, Tia, que lindo Um sapatinho, tem que tirar a massinha de dentro Vem, Cibela Olha, que lindo Uma roupinha É uma blusinha Que lindo E se a areia, aquelas areias movendo isso Vai guardando aí Vai abrindo outra Pode pegar minha traca Ai, você conseguiu abrir bem rapidinho Eita Tô apanhando aqui, galerinha Pra abrir Que coisa mais linda A surpresinha Isso é o quê? Cadê a outra? É o conjuntinho Que lindinho Que coisa mais linda É tudo pequenininho, né, Cal? Me ajuda, Cal, mano Ela tá abrindo outro já, ó Me ajuda Me ajuda Me ajuda Outra roupa Olha, tia Olha, que lindo Olha, tem que tirar Coloca na bolinha Tem que tirar aqui, ó Essa massinha de dentro do sapatinho Ah, não, tia Só vai tirar isso daqui, ó Puxa Ah, meu Deus Coim, 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 coim Olha, gente Um sapatinho Deixa eu ver com vocês Um sapatinho aqui Mostra, cara Se eu botar na tua mãozinha Lindo E é um salto alto E esse aí Esse tá difícil Pra não Então não Só é Descubra Abre aqui Abre Bela assim, ó Olha aqui, ó Calando já tá craque de abrir Só tem um negocinho aqui Eu vou puxar E tem como abrir Vai, Blá Cadê? O que é que vem nesse? O que é isso? Uma sereia Peraí, Bel Uma calda de sereia Uma calda de sereia Ih, tem uma calda de sereia Ai, tia Tá pronto, tá vendo? Cadê? Que lindo Roupinha de sereia Que lindo Que lindo, tia Agora isso aí tem que ir Acabou Acabou Aqui, vamos mostrar aqui Será que ele tá dizendo Que se é essa? Eu sei Será? Eu acho que é, tia Pelo menos a roupa é igual, né? É O sapatinho também É, galerinha Será que é essa aqui que veio? Será que é essa? Porque a roupinha e o sapatinho é igual E tem a calda aqui, ó A calda da gatinha Será que veio uma gatinha também? Não Que massa Quer que eu abro? Cadê? Como é que tem que ver? Eu consigo abrir Tu consegue? Deixa eu abrir meu Cuidado pra não Olha a dona Neide Que lindo Que isso? Uma roupinha de sereia Cadê? Isso aqui é a massinha também Não Você pode reter na água? Eita Tem que molhar na água Vamos botar na água Vamos botar na água Isso é massinha de quê? Galerinha, viemos aqui pra cozinha Já Porque como tem que molhar Já Já Já, pai Quero ver Bota Coloca aí Eu quero ver Calma, onde disse que é pra botar na água Viu, galerinha? Não sei Olha, eu tô derretendo, tia Olha a mágica Vai Mexe Vai, Bela Mexe Mete a mão Sai de palão, Bela Depois da mão Olha, tá vendo que ela vai botar na água, tia? Eita Calma, não tava certa mesmo, viu? Vai Eita Meu Deus Vai Deixa eu pegar um paninho aqui pra enxugar Calma, enxuga aqui Enxuga Enxuga pra gente abrir, pra ver o que vem dentro Enxuga a minha mão também Enxuga aí Vai, vai, vai Vai, abre aqui mesmo Abre aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Deixa eu abrir Deixa eu só botar esse negócio fora Olha, tia, tia Vamos ver o que vem Ela pegou o agalão Quer ver? Cadê a tesourinha? Vai pegar a tesourinha aqui, corta? Vou pegar Eita Já foram lá, galerinha É um gatinho, tia É um gatinho É um gatinho Olha a tia Que lindo, galerinha Vai, mãe O teu é o que, mãe? É a mão Cadê? Cadê? Cadê, mãe? A mamadeirinha Que linda Olha a garrafinha dela Aqui Bota aqui na boca E ela faz o que? Será que ela faz xixi ou cospe? Tem que botar água aí pra botar Pra saber se ela cospe ou faz xixi Vamos vestir a roupinha dela Vestir a roupinha dela E a gente mostra como é que fica Pronto, galerinha Olha a louca Como ela é linda Ela é linda Cadê? Mostra aqui Um gatinho com a caldinha de sereia Tem outra roupinha aqui Essa daqui também Tem outra roupinha aqui Esse macacãozinho E ainda tem outro macacãozinho aqui Esse foi a roupinha que eu mais gostei Muito fofinho E ainda tem a mamadeirinha, galerinha Tem um bocado de macinha E tem um monte de macinha Galerinha, então esse foi o vídeo Bela abrindo a maletinha da LOL Se você gostou, deixa Deixa O like e o inscreve no canal Ative o sininho Pra não perder mais os vídeos E segue Bela lá no Instagram Clube da Bela Vitória E... Deixa o like, Bela, like Deixa o like, Bela, like Like, like, like Tchau, galerinha Até o próximo vídeo Tchau Posso brincar, mãe? Tchau, tchau 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 Tchau